Música Calçados Rosa mais uma vez participando do programa mostrando as novidades que estão chegando esta semana porque alguns dias atrás nós fizemos um de Cile aí no Festival do Morango e aí eles mostraram muitas novidades, mas já chegaram mais peças especiais vale a pena você conferir no programa e passar aqui pela loja para conferir tudo isso ao vivo e a cores como por exemplo, essas peças que acabaram de chegar essas aqui são as bolsas saco, olha que luxo isso aqui e moderno, arrojado, essa cor é maravilhosa, é um tom de fúcsia e aí se você quiser fazer uma combinação tem a sapatilha que olha, dá um jogo perfeito uma mistura de cores com ar moderno e arrojado olha essa Anabella aqui da Schultz, ela é toda no couro e toda trabalhada com esse corte a laser essa cor é muito boa né, e é levíssima, não pesa nada olha essa bolsa aqui também da Schultz, esse tom de azul Climb com zíper na lateral e aqui nós temos o Tamanco, lembra do Tamanco? então, uma peça bem anos 80 que voltou em várias marcas aqui nós temos essa outra peça da Luz da Lua, olha só é uma sandália baixa, toda trabalhada no couro e com esses detalhes no couro manchado e cortado a laser que tem a bolsa na mesma proposta, olha, se você gosta de combinações e aqui nós temos mais uma bolsa saco e essa aqui é no 3C olha que luxo isso, olha, aqui, olha só, coisa bonita e essa aqui tem outra cor também, nesse tom de mostarda, olha só peça bonita e aqui nós temos mais uma bolsa saco também com essa outra estampa sempre no couro, mas com estampas e trabalhados diferentes e aqui nós temos essa bolsa muito chique, tem um ar francesa, olha só pequenininha, a alça pequena ou se você quiser a alça longa a mistura de cores disso aqui está muito interessante e aí nós temos também a sensação da estação que eu já falei para vocês em alguns programas que são essas bolsas e os calçados com franja que tem essa pegada western, né, que dá um ar mais country isso aqui está muito forte nessa estação aqui nós temos diversas bolsas de tamanhos diferentes esse aqui que é no crocão, que é uma shopping bag essa aqui no animal print e essa bolsa aqui que é muito chique, muito sofisticada, olha o couro dela é todo diferente e aí com zíper tem a alça curta, que é a que eu estou segurando e também tem a alça longa mas o style dela é muito interessante, né, o estilo dela a bolsa em si tem uma estrutura muito sofisticada, muito elegante e aqui nós temos mais uma peça da Schultz que são essas shopping bag, olha só é uma bolsa toda aberta, toda moderna, toda despojada nessa cor que é a sensação da estação, que é o azul climb aqui em cima nós temos várias bolsas grandes essas do meio são essa linha que tem cara de verão, né, de praia, piscina com transparência, olha que coisa bonita e essa primeira é num 3C em preto e branco olha essa peça que coisa bonita ela é da luz da lua e ela é toda trabalhada com o couro prensado no verniz chique, não? agora a combinação é que fica maravilhosa, né olha só esse sapato aqui, estilo Chanel um salto baixo e também no verniz olha que combinação luxuosa e essa bolsa da Carmin aqui tá maravilhosa olha só couro prensado com o escrito da Carmin os detalhes da alça olha que bolsa bonita perfeita pro dia a dia e esse sapato aqui da Schultz olha o luxo dele todo com cristais aqui nessa base aberto, taco altíssimo mas o detalhe diferente fica pela base, né por essa meia pata em cristal luxo, né e aqui nós temos mais peças bonitas de várias marcas outra versão dessa bolsa que a gente mostrou agora da luz da lua olha que peça bonita sofisticada, né e aqui nós temos essa sandália maravilhosa também da Schultz toda trabalhada com tiras e com cristais diferentes com esse taco largo e grosso isso aqui dá um conforto incrível e aqui nós temos uma versão do tamanco como eu disse pra vocês olha, a mesma história da sandália o mesmo trabalhado mas aqui numa versão mais esportiva, digamos e não pesa nada uma coisa incrível a leveza desse calçado olha esse outro Schultz também um salto baixo, levíssimo e no metalizado essa bolsa aqui, olha que coisa bonita toda no matelassé com a alça dourada misturando couro agora me diz o que é esse escarpin olha que luxo essa peça você vê que tem uma transparência e trabalhado com pontos em prata taco finíssimo chique não? dá um ar de poder essa peça aqui nós temos uma bolsa também no couro toda trabalhada no 3C e esta sandália é o que há de chique e sofisticada olha isso isso aqui no pé dá um efeito gladiadora que vai subindo na perna e ele tem uma telinha transparente toda trabalhada com cristais isso aqui no pé fica simplesmente uma peça luxuosa, fashion e moderna aqui mais peças também olha esse é um escarpin básico com taco fino e pequeno baixo as bolsas que eu falei pra vocês essa linha Folk essa aqui é uma carteira de mão olha só mas dá um super efeito né e olha só essa peça da Luisa Barcelos verniz, transparência, laços e cristais olha que peça chique e sofisticada linda né? viu quanta coisa bonita? aqui nós temos a linha de rasteirinhas olha só esse aqui é baixinho agora olha esse aqui que é a mesma versão da sandália e do tamanco também da Schultz olha, na versão rasteirinha lindo né? agora olha essa peça aqui da Luz da Lua olha o tamanho desses cristais e o brilho disso maravilhoso né? aqui nós temos uma outra baixinha olha só transparência e com os cristais olha isso aqui no pé fica super bonito aqui nós temos mais peças também olha só essa rasteirinha aqui olha que luxo isso tamanho dos cristais maravilhoso né? agora olha essa a sapatilha é um bico fino alongado dá um efeito muito chique no pé e ele é todo vazado olha que bonito isso aqui da Luisa Barcelos aí nós temos mais um aqui olha que coisa bonita são tiras olha só no pé dá um efeito maravilhoso da Schultz esse aí aqui nós temos mais uma peça diferente olha no estilo gladiadora né? toda cortada vazada num dourado fosco olha essa aqui pra quem gosta de uma peça moderna olha isso essa tornozeleira e só esse fio ligando tudo luxo né? se você quer uma coisa mais básica nós temos esse aqui que é um básico mas com um pouco de brilho né? olha que coisa linda parece um anel lindo né? gostou? bom, eu poderia ficar aqui horas mostrando todas as novidades mas infelizmente o nosso tempo já acabou fica o nosso convite pra você passar por aqui e conferir tudo isso ao vivo e a cor o programa é gravado enquanto isso estiver no ar com certeza a loja já recebeu mais novidades de uma ou de outra marca passe por aqui porque você não vai encontrar uma loja com tantas marcas especiais e com o volume de produtos que eles recebem diariamente passa pelo calçado só as estraia mais elegante mais sofisticada pagando um preço pequenininho e aí Legenda Adriana Zanotto